Fala aí Janice, tudo beleza? Aqui é o Pablo Acabei de enviar duas camisas, uma minha, toda autografada E uma do Gabigol, toda autografada, tá bom? Pra ajudar aí no tratamento da sua mãe Que o nosso Papai do Céu abençoe essas camisas Que elas venham arrecadar uma quantia abençoada Pra que você consiga realizar a cirurgia dela, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, valeu! Olá pessoal, meu nome é Janice, essa aqui pra do meu lado é minha mãe, Maria de Fátima E hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da nossa história Em julho, minha mãe foi diagnosticada com hidrocefalia e com um tumor no cérebro O médico dela nos disse naquele momento que não havia tempo pra esperar Porque era preciso fazer duas cirurgias com urgência Uma foi pra drenar a hidrocefalia e a outra pra retirar o tumor no cérebro Minha mãe não tem convênio médico, a gente também o tem E o valor dos dois procedimentos foi orçado em 200 mil reais Isso sem contar as despesas por transporte, alimentação, fisioterapia, exames e etc Quando nós soubemos disso, eu e meu irmão Daniel Iniciamos uma campanha na internet e recebemos doações através do site da Marquinha E através do Pix Eu também consegui através do jogador Pablo Castro do Flamengo Duas camisas oficiais do Flamengo autografadas por todos os jogadores E juntei com outros brindes e fiz uma rifa online Mesmo assim, devido ao curto espaço de tempo Não conseguimos todo o valor necessário para as cirurgias E vimos a necessidade de fazer um crédito bancário E utilizar também o limite do cartão de crédito Para conseguir agendar as cirurgias E salvar a vida da minha mãe Graças a Deus as cirurgias foram feitas E minha mãe está se recuperando E fazendo fisioterapia em casa Agora nós precisamos quitar as pendências financeiras E precisamos muito do apoio Para conseguir os 125 mil que faltam Pelo menos para quitar as dívidas de empréstimo e perdão de crédito Por isso eu peço humildemente o apoio de vocês nessa causa Seja através de doações e compartilhamentos Eu estarei enviando o link da Rifa e da Vaquinha Desde já, muito obrigada E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um abraço E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um abraço E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês